Música 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 Eita meu Deus, mas hoje o dia tá bom pra tomar um banho viu Agora aqui a água tá laminhada de água, tá bom Acho que eu vou tomar um banho lá no Rio de Azar Música Pestinho sozinho bom, é? Tanto tempo de choveu só apareceu agora Pesante de Deus, olha aí que maravilha Olha aí, o Rio tá bem graças a Deus Vou dar uma olhadinha lá na barragem lá embaixo e ele já tá sangrando Os pia pras pestas já vêm ali ó Só deve estar perdido Maikinho e Romeu aí lascou mesmo Então vem a plantar buracos pelo sítio né Vou logo conversar com esses pestes Romeu O que? Pra falar a verdade da tu Isso aqui tem muitos anos, viu isso danado? Que é maikinho? Oxe Essa puteira aqui Pelo que eu tô vendo aqui Isso aqui foi do Dom Pedro I Da escrava dele ainda Rapaziada que tempo Isso é uma mentira das moleque Essa maikinho Mentira de que é danado? Quando tem que conversar fica calado rapaz Pelo que eu tô vendo aqui azarinho Essa puteira aqui tem pra mais de mil e quinhentos anos e muito danado Fala por que tempo então? É o desenho da tu Entendo Pelo jeito que eu tô vendo aqui Tá atrás de serviço é? Rapaz, atrás de serviço eu não tô não Eu tô atrás de dinheiro Porque serviço tem demais lá na fazenda Agora o dinheiro que é bom Mas com ele não paga ninguém não rapaz É, ele tá de jeito É põe É põe Quem paga por esse sítio aqui é eu Todo mundo que trabalha lá em casa Sabe com os bolsos cheios Satisfeito com os bolsos cheios também Rapaz tu não tem um serviço não danado Para ganhar um trocado Deu certinho Tem o serviço e tem o dinheiro Tem nada Quer trabalhar? Achei tem apoio Vai tirar uma semana só hoje mesmo Tu é quem diz Vamos tirar uns 15 dias Achei até um mês Pronto Vamos embora Bora Eita gota serena O fim do quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce em farnal Só sabe do rindo palo Ô Marguinha Oi Agora me diz uma coisa Por onde é do Mariana? Nazareno Para falar a verdade a tu danado Sim Mariana veio para o lado de cá E foi Aí assim sabe Eu inventei naquele negócio Estava olhando naquele portão ali Mas eu vim atrás dela danado Que tu sabe né Aí É Bora cuida agora Deixa ele conversar mesmo Mas por que? Tu estava perguntando assim sabe É que eu estou precisando de uma mulher Sabe para ajeitar as minhas coisas Não Deve eu vim aqui de vez em quando Mas ela é muito chata Bicho é brabo Eu sei drobar roupa Se é uma besta dela Ela já tem trabalho demais lá Vamos embora trabalhar Não tem jeito para essas coisas não rapaz Estava quieta Ó E a água aqui está mais sentadinha Tu começa por aqui ó Já fui até um litro lá Ontem logo cedo sabe Hã Aí você começa por aqui Vai ajeitando esse feijão É para arrancar esse feijão todinho né Não rapaz O feijão está verde ainda Tu não está vendo não É para desafogar ele aqui Por isso que ele não botou abaixo ainda Olha o mato afogando o bichinho Eu estou entendendo Aí tu pega a tua inchada Eu estou limpando pelo lado de cá Que inchada rapaz Eu vou em casa Ajeitar um comer assim para vocês Aí vocês ficam trabalhando aqui Olha Siri Mas tu não tinha uma inchada mais grande Essa é muito pequenininha ó É do tamanho da sua coragem Vê a minha coragem É escute Ô barquinho Vê se tu dá um jeito depois aí Nessa legata rapaz Está acabando com o pé de guarda Deixa comigo meu filho Valeu Vou já dar um comer para vocês aí É Deus não me abandone nessa hora Tô cagando também Vim mano Oi Corta mais no silêncio Homem Devolvo o amor Viva 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 de meu coração Oxe Que buscar comer que nada É Eita caramba Mariana Mandei eu entregar essa rosinha para ela Ela vai ficar irresistível Hihihi 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 Vai ficar preocupada aí Na rua Olha a cozinha para tu Obrigada vici Rapaz vamos olhar eu tomar um boi Vamos Não hoje não vai dar certo não Vici É para fazer o cedito Mariana Vem amanhã aqui no sítio Ei tu tem um carrinho né Tem né É para dar umas voltas Não tá até amanhã o vento Dá umas voltinhas comigo né Vem mesmo Tá até amanhã o vento Tchau Bebeu a vinha Vai Ó Maikin Acabou 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 a água Olha o rio é ali embaixo Tu não sabe pegar não é Vamos vai lá buscar vai Mas também tu gosta de uma moleza da porra Viu isso meu Eu sou mais rato limpando rato Seca fundo Agora as aranhas também Dizem de deixar a água Não tem nada dentro não Mas não Deixa o pingo Vai lá Agora volta logo vici Agora o rio tá cheio graças a Deus Volta logo Eu volto filho da peste Graças a Deus Esse rio aqui da espalhadeira É água com força quando chove viu A sorte da gente ainda é esse rio Assim aquele peste de azarenta Que é deixado nós morrer de cedo Filho da peste Que água é boa Ó Romeu Me deu uma coisa Cadê a Maikin Olha a Maikin foi lá embaixo Sim Pegar água naquele negócio Naquela jarra que tava aqui E só fizeram esse serviço vocês dois? Não eu sozinho né Porque ele já faz com as horas Que ele tá lá embaixo Mas foi não Mais de uma hora Sim E lascar mesmo Vou ter que ir lá na beira do rio Mas aqui tá com as feiras da amuleta Meu dinheiro não é pra ganhar fácil assim não Olha lá Bebeu? Eita Eita danada Tu tá aí tomando um banhozinho hoje Não Não tô não Ó Como é que tu tá aí? Tá boa? Tu vai ter esse lugar aqui hein Tu tomou um banho aqui Sabe o calor da gota serena né E foi Eita gota serena né Deixa de besteira Bebeu E tira logo essa roupa A gente não vai um boi Poxa xuxa que é doida aí Pode vestir a chapa aí Eu não vou tirar o meu não é Eu tô tudo Eu tô aqui Deixa eu em paz Oxi As arendas aí tá perto Eu não vou tirar a mulher Meu Deus do céu Tu tá ficando doida aí Fizer em paz ali Marinho É o cara que ele queria aqui Oxi O cara que ele queria Sim É Ah ele veio a pé desse facão aí teu Aí eu não emprestei não né Porque emprestei a coisa dos outros Olha não é comigo mesmo não E por que tu desce a cara na palma Nas costas dele Poxa aí tu não viu se não foi o homem Tava tossindo mais do que cachorro pra abacu Ai deu as tapinhas dele hein É Ele tava demorando muito ali no meu serviço Mas eu pensando que ele tava fazendo cedo O bicho em verdade o facão Poxa em verdade o facão Poxa em verdade o facão Eu vou ver se eu acompanha ele Vai pegar o facão Vai lá Porque senão tu não vai pegar ele não Poxa peste Mesma hora que ela ia me beijando Poxa 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 tá acontecendo Poxa 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 Poxa